O Bande Cidade já está no ar e destaca para você que moradores da Gleba do Rio Preto, eles participam de reunião no Ministério Público, com a participação de secretarias municipais. A proposta é apresentar aí as dificuldades de serviços no local. Eles buscam por melhorias da qualidade de vida daquelas pessoas que residem ali naquela localidade. Vamos a reportagem, é prestação de serviço, é o olhar atento da Bande, aqui ó, para você que se liga com a gente. Isolamento geográfico, falta de energia elétrica, crianças fora da sala de aula. Essas foram algumas das reclamações feitas pelos moradores da Gleba do Rio Preto. Durante uma reunião que aconteceu no Ministério Público, junto às secretarias municipais e entidades do setor de energia e geração de emprego. As reclamações são as das mais diversas, segundo o morador Daniel. Nós estamos sem escola, que agora construíram uma sala de aula, só para o primeiro ou quinto ano. Daí para frente já o Seduc não atendeu nós e estamos na dificuldade de transporte de ambulância, que nós tivemos vários acidentes, trabalha lista ali, não teve condições de sair. Nós estamos com dificuldade na ambulância, posto de saúde que não tem, não tem nem o medicamento. Agora que nós se ajuntemos lá com os moradores, nós alguém que ajudou uma pessoa a se formar para fazer lâmina dos pacientes. Que é onde ela está se formando, só que não tem um posto de saúde para trabalhar lá. Está bem desemparado, não tem nenhum medicamento. Se nós precisarmos de um remédio, nós temos que pedir para alguém vir aqui em Porto Velho e fazer a compra para nós. A reunião proposta foi para ouvir as denúncias e coletar as pautas de reivindicações sociais dos moradores da comunidade, que fica a aproximadamente 370 quilômetros distante de Porto Velho. Cerca de 450 famílias vivem na região. O Ministério Público identificou durante uma visita do projeto MP Itinerante, que aconteceu em comunidades ribeirinhas em maio deste ano, que a Gleba do Rio Preto é o local com maior dificuldade de acesso e privação de direitos. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público convocou a reunião, pedindo documentos ao prefeito, ao governador, ao Ministério Público Federal e outras instituições, para que a gente pudesse assumir aqui um compromisso de esforços em prol da implementação de serviços e garantia de direitos dessas pessoas da comunidade da Gleba do Rio Preto. A reunião contou com representantes da Energiza, pois é um dos problemas que atinge a produção de alimentos da região, gerando prejuízo aos comerciantes. As principais reclamações dessa comunidade são as estradas, a acessibilidade, a ausência de rede de fornecimento de energia elétrica, eles alegam que as placas solares não atendem todas as necessidades da comunidade, a falta de serviço público de saúde lá na localidade, a falta de oferta integral e presencial de educação, principalmente no segundo segmento do ensino fundamental e no ensino médio, a falta de estrutura, de apoio logístico operacional para o escoamento das produções agrícolas da comunidade, falta de suporte técnico para a melhoria desse desempenho de produção agrícola e tudo. Representantes da Energiza durante a reunião afirmaram que serão instaladas mais de 100 estações para comportar as placas solares e que irão auxiliar nas outras demandas. Já os outros representantes do município farão outra reunião com os moradores para alinhar esses problemas. É importantíssimo demais a união, inclusive, das comunidades, não só a questão dos moradores da Gleba do Rio Preto, porque a gente sabe que a parte rural acaba sendo mais desassistida, tem muito mais dificuldades em ter acesso a atendimento de qualidade em todas as áreas do poder público. E aí é necessário, sim, esse tipo de debate, e principalmente envolvendo o poder judiciário e justamente os representantes da comunidade, que são secretários, o próprio prefeito, em casos específicos também representantes do executivo estadual, para que se tenha o devido atendimento. Porque é inconcebível que uma localidade como, por exemplo, a Gleba do Rio Preto, assim como demais outras localidades que são superpopulosas, haja vista que nós temos uma grande potencialidade da produção agrícola, é porque nós temos um grande volume de pessoas que residem nestas áreas. Então é importante. Nós sempre falamos muito, e fica bem evidente, e clamamos por um atendimento melhor na área da segurança pública no setor rural. Só que não é só a questão da segurança pública, e passa também pela educação, pela saúde, a parte social também, que é necessária que haja devido aos atendimentos. E é importante que a gente vê a sensibilidade também dos gestores que representam o executivo aqui da capital, todos debatendo e buscando meios para equacionar tudo isso. Agora, o importante é que não fique somente no debate, na discussão e nas falácias. É importante que venha a resposta e que a comunidade seja assistida, não só a Gleba do Rio Preto, mas sim todas as localidades que, lamentavelmente, acabam encontrando muito mais dificuldades de atendimento.